Meu nome é Lucila Lacretta, sou arquiteta urbanista e há vários anos eu acompanho o trabalho do vereador Gilberto Natalini na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Natalini cumpre o seu papel como tem que ser, que é justamente fiscalizar os atos do Executivo e além disso ele promove uma série de medidas para proteger o meio ambiente da cidade, para melhorar a qualidade de vida e para fazer um urbanismo como tem que ser, com projeto, com projeto de bairro, por exemplo, com projetos de várias escalas para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade planejada, enfim, e equilibrada sob o ponto de vista ambiental. O vereador Natalini é médico, o que ajuda muito para entender como é que o crescimento da cidade afeta a saúde das pessoas. E, inclusive, ele tem bastante coragem, porque muitas vezes ele não se submete a pressões do poder econômico e vota contra leis que supostamente deveriam ser boas, o plano diretor, a lei de zoneamento, o código de obras, que são o arcabouço das leis urbanísticas e tem muita consequência na vida das pessoas e na vida da cidade. No final das contas, são pessoas, como o vereador Natalini, que fazem a diferença, que trabalham muito para uma cidade melhor, com medidas concretas de preservação da natureza, de preservação de mananciais também, de água, controle da poluição e, principalmente, o controle do crescimento da cidade. Porque não adianta a cidade crescer de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que crescer de uma forma que seja compatível com a capacidade do planeta, da cidade, do solo, da água, de se sustentar e promover bem-estar para os cidadãos. 43, 4, 5, 6, esse é o meu vereador, Gilberto Natalini, eu boto nele esse senhor.